Olá, boa tarde. Parabéns a todas e todos pela ótima explicação de cada um. Cada um dá uma visão diferente. E também aproveitar que eu não fiz da outra vez, agradecer porque eu estou sentindo uma coisa mais multidisciplinar dessa vez. Então nós estamos aqui com arquitetura, mas vendo geólogo, vendo pessoas que mexem com outras coisas, que não tem nada a ver a princípio com arquitetura. Eu estou falando isso do ponto de vista da sociologia, que existe uma urgência pela transdisciplinaridade. E aqui a gente vê um exemplo disso. Então parabéns pelo evento, antes de mais nada. Eu já fiz uma pergunta de manhã, mas agora à tarde, vocês falaram um pouco de conselhos. E aí especificamente, quais são as ações que estão acontecendo em termos mais afirmativos de conscientização da comunidade que existem algumas boas práticas acontecendo. Então, mais nesse olhar de como nós estamos envolvendo a comunidade em si, que está lá. Estamos falando da sociedade leiga, nesse sentido. Nós estamos aqui em um micro bloquinho, e eu não consigo ver a princípio muita ação saindo dos muros da universidade. E quando eu olho em conselho, eu faço parte de uns três conselhos, a gente também tem dificuldade da informação sair dos muros dos conselhos. Faz a reuniãozinha, vai lá e morre ali. E aí um mês depois, de novo, e assim. A gente tem uma dificuldade nisso, eu queria trocar um pouquinho o que pode ser sugerido. Nós estamos falando aqui de uma nova visão de mundo, tomar decisões, construir planos, interferir em decisões do dia a dia. E como é que a gente capilariza isso? Então é por aí. Não mais questões? Então, eu posso fazer uma provocação para a mesa também, que, começando do começo, o fato de a gente viver numa sociedade capitalista de mercado, ou seja, que se realiza através do mercado, significa que eu posso ter aquilo que eu posso acessar via mercado. Portanto, o que eu posso comprar? Eu preciso de casa, de educação, de recolhimento de lixo, de esgoto. Mas tem algumas coisas nesse sistema que eu posso fazer. E que, para fazer essas coisas que eu posso fazer, eu preciso do auxílio do Estado. Mas tem algumas coisas que eu não posso fazer. E que o Estado tem que fazer. Por exemplo, tudo que depende das redes, o Estado precisa fazer. Eu não consigo fazer uma rede de recolhimento de esgoto. Eu não consigo fazer uma rede de abastecimento de água. Sim, tem as privatizações, mas não se trata disso. Se trata de fazer a rede. Quem é que faz a rede ou que regula? É o Estado. Mas tem coisas que eu não consigo fazer, como sociedade. Por exemplo, produzir alimentação para todo mundo. Então, isso o Estado precisa regular, mesmo que seja produzido privadamente. Então, a minha questão é, nesse processo todo que a gente está discutindo aqui, rural, urbano, sustentabilidade, rural no urbano, urbano no rural, hortas, etc., etc., como que o Estado organiza o nosso bem-estar? Como é que o Estado se responsabiliza pela nossa vida? Não estou nem questionando pela qualidade de vida. Eu só estou dizendo minimamente como o Estado organiza as condições para que eu vá ao mercado. Via, no meu entendimento, geração de trabalho e renda. Então, por quê? Parece que nós estamos ficando responsabilizados por todas as coisas necessárias à nossa vida. E nós não podemos fazer tudo isso. Eu posso vir ao meu trabalho e trabalhar, mas eu não consigo fazer compostagem do meu lixo. Tem uma série de coisas que eu não consigo fazer da minha vida, ou eu vou ter que dedicar a minha vida a fazer essas coisas e não outras. Então, a problematização que eu coloco, eu acho que o companheiro ali colocou a questão das boas práticas, eu acho que elas são significativas, sim, nós precisamos dessa complementaridade das boas práticas. Mas, nesse cenário que nós temos, qual é o papel do Estado? E eu trago assim, puxo para cá, a questão da decisão do plano diretor. Isso é uma coisa que nos toca a todos, em qualquer município, em qualquer cidade que a gente estiver discutindo, a questão do plano diretor. Por quê? Por quê? Qual é a cidade e qual é o país e qual é a realidade que nós queremos, a partir das circunstâncias dadas nesse momento? Desemprego, etc., etc., etc. Não vou entrar nessa questão mais política da coisa, mas qual é a posse, como é que a gente enxerga isso nesse momento? Porque eu acho que isso nos ajudaria muito na compreensão dessa questão rural, urbana e sustentabilidade. Qual é o papel do Estado nessa coisa toda? E nós, enquanto sociedade, dada a circunstância que nós estamos, como é que nós nos colocamos nessa realidade? Eu sei que ninguém vai responder absolutamente isso, mas eu acho que é uma problematização, uma reflexão que a gente precisaria fazer dentro da escola. Boa tarde. A minha pergunta é mais um sentido prático. Existem alguns cursos técnicos de agroecologia, ou mesmo os mais tradicionais de agroindústria, de agropecuária, e eu gostaria de saber se vocês conhecem algumas iniciativas de cursos para a formação de pessoas que desejem atuar de alguma forma, talvez profissionalmente, dentro da agricultura urbana. Porque se essas pessoas estão se inserindo num espaço que é urbano, então como dar o aporte teórico, formal e até mesmo profissional de pessoas que queiram, vamos dizer assim, assinar embaixo, sou agricultor urbano e quero viver disso, e quero ter um respaldo até mesmo jurídico, profissional, dentro dessa área. Vai pela idade, talvez. Primeiro está desnomeado coordenador do curso, sem problema nenhum. A gente fez, semana passada, lá na agronomia, um curso sobre como faço para recomendar a aplicação de adubação orgânica, que é uma coisa que na agronomia a gente está acostumado com químico. Então, acho que tem conhecimento, tem. Professora Tatiana, na faculdade de agronomia que eu frequentei, não tinha. Felizmente, agora tem. Temos uma outra faculdade de agronomia com outras cabeças. Eu vivi ali a transição quando a Escola Nacional de Agricultura dos Estados Unidos até admitiu o início da conversa sobre agricultura ecológica. Na minha formação básica, falar em agricultura ecológica, falar em pastoreio racional voazã, que está dentro dessa escola, era um desastre, principalmente porque quem defendia pastoreio racional voazã no Brasil era um comunista. Ah, então juntava o ruim com o péssimo. Agora a gente teve essa semana no salão da URGS, um colega da URGS apresentou, ele chamou de pastoreio racional, só não usou a palavra voazã, porque ainda talvez tenha algum peso em cima. É uma maneira de criar gado, de uma maneira, digamos, com uma visão ecológica mais... Então, conhecimento tem, o que acho que... Deve ter em alguns lugares estruturados já esses cursos, eu sei que ali em Nova Petrópolis tem, ali na escola, tem em vários locais. Ali em Nova Petrópolis tem um instituto ali que é religioso, privado, é lógico, que eles fazem fim de semana, inclusive, mas acho que é um bom desafio para a agronomia, para a URGS fazer. Aí só tem que alguém ficar cutucando a gente, ficar chutando os canela. Eu não sei o colega, em que instituição você representa nesses conselhos? Bom, estou querendo, eu te dou a ficha de filiação na AGAPAM ou na ABS? Qual é que tu quer? Uma mais militante ambientalista ou mais militante técnica? E aí... A AGAPAM, por exemplo, aqui tem a cada dois meses, nesse mesmo ambiente aqui, agora vai dia 11 de novembro, tem um debate sobre a proposta do governo do Estado de revisão do Código de Meio Ambiente. Então, a AGAPAM é uma das portas que tu pode ter um pouquinho mais de espaço para lutar nessa sociedade que a gente precisa. Também tem a ABS, que tem uma visão mais técnica, mas tem para todos os perfis. Infelizmente, essa questão de conselhos, nos atuais governos, seja municipal, estadual ou federal, e aí juntando um pouquinho com a pergunta da Lívia, eles têm um modelo de gestão, eles têm uma visão de Estado, os três têm uma visão de Estado muito semelhante, e infelizmente nós estamos, como é que é, na conjunção astral pior que poderia se pensar para a cidade de Porto Alegre, onde os conselhos não têm papel nenhum. O conselho tem um papel infantil de ficar julgando processo, como a gente lá. E, infelizmente, para mim, o desespero que participei da criação do orçamento participativo, a figura que mais defende a visão empresarial lá é o representante do orçamento participativo, o representante do orçamento participativo no conselho do plano diretor, alguns orientados da Lívia vão lá assistir as reuniões, ele disse, na reunião, duas reuniões atrás, que tinha um empreendimento, ele tentou fazer um empreendimento na área rural de Porto Alegre, enquanto empresário, ele, há duas reuniões atrás, e tinha, na pauta, estava um empreendimento na área rural, ele disse, esses caras não plantam um pé de alface, e estão aqui impedindo que a gente faça edificações, faça casas na área rural. E isso o representante do orçamento participativo, para mim, eu desespero, enquanto uma das pessoas que participou da criação do orçamento participativo. Mas aí, entrando na fala da Lívia, na pergunta da Lívia, te responder isso para mim, é responder qual é o programa que eu quero para o próximo ano que vem, candidato a prefeito. É um programa de governo, é visão de governo, é visão de sociedade. A gente não tem que ter essa separação entre ele, governo, nós, sociedade. O arranjo, a gente pode pensar os mais variados arranjos possíveis. Nos Estados Unidos, tem cidades onde a coleta é função minha, a limpeza do bairro é função da comunidade. A comunidade se organiza, e ela determina qual é a qualidade de serviço que ela quer. Se ela quer a varrição toda hora, se ela quer a varrição uma vez por mês, é lógico, aí, ao invés de pagar o imposto para o município, paga direto para uma empresa que faz a coleta, dentro de uma visão americana de Estado capitalista, que o cidadão tem que resolver os seus problemas, e o Estado é mínimo. Nós temos uma outra tradição, de um Estado mais gestor do coletivo, que é mais ou menos a minha visão, de um Estado gestor do coletivo. Aí o quanto vai gerir mais ou menos, é a grande discussão hoje no Brasil, que nos divide entre os que estão lá e os que estão aqui. Em termos de boas práticas, que eu acho que teria que ser a primeira boa prática que a gente tem que fazer, é passar a votar melhor. Enquanto a gente continuar votando, e na listinha de uma dessas, não tem por que não dizer da ABS, eu fui colocar ali, porque teve os deputados que entraram com uma ação na justiça e ganharam para que a revisão do código não seja em regime de urgência. Eu inventei de botar aqui, não votem naqueles que não assinaram. Eu não disse, votem naqueles que assinaram, eu disse, não votem naqueles que não assinaram. Já uns dois a três ali, está fazendo propaganda eleitoral? Não. Um deputado hoje que não assina um pedido para que o governador tire o regime de urgência numa coisa tão séria para o nosso Estado, que nem o Código de Meio Ambiente, esse deputado não merece meu voto. Ele não pode ter, se eu sou o mínimo coerente, eu tenho que saber quem é, e ele não pode receber meu voto. Não estou dizendo que eu tenho que votar nos que assinaram. Pode ser que nos que assinaram alguém assinou ali por algum outro interesse. Então, o nosso grande impasse, enquanto sociedade brasileira, é coisa básica. Estamos votando mal. Temos um presidente da República que ninguém sabe o que ele queria, porque ele não fez campanha. Ele se elegeu porque ele prometeu matar, prometeu bater, prometeu, e não só prometeu, agora cada vez mais está extremamente vinculado à morte da Marielle. Então, é esse o nosso primeiro dever de casa enquanto brasileiros, passar a votar direitinho. E acompanhar, não é só votar. Às vezes, como eu tenho essa questão de, e eu posso escrever aqui tranquilo, o deputado federal que eu elegi, a cada dois meses ele faz uma plenária, e eu estou lá na plenária dele. E é isso que a gente tem que fazer, não é simplesmente votar. Porque se o meu deputado não se elegeu, e tem partidos que fazem isso bem claramente, ele arrebanha um monte de candidatos, só para ter aquela meia dúzia de votos, e elegeu o cacique, aquele velho politiqueiro. na reunião, para terminar, porque eu estou sendo longo, da nossa região, para discutir plano diretor, um partido político organizado, estava lá com a sua base, com o seu deputado lá, posando para fotografia, porque ali na discussão de revisão do plano diretor, ia ser discutido o acesso à terra para eles. Uma vila lá na Vila Assunção, aquela vila na beira do rio, era ali que ia ser, então, uma manipulação com que esses políticos fazem, acima de uma coisa tão básica, que é direito à moradia, e as pessoas ali, porque vou errar, é aqui que eu tenho que vir. Então, a gente tem que ter noção do que é a política hoje, no Brasil, na nossa cidade, aqui de Porto Alegre. agora estamos com o presidente da Assembleia, subjúdice, esse deputado estava lá, ele já foi presidente da nossa Câmara, também subjúdice, todos os dois com processo na Justiça por uso indevido de recursos, da campanha, e essa é a nossa política hoje aqui. Então, desculpe o desabafo. Pode ser nessa hora? Bom, vou começar pela última pergunta. Mesmo que eu, como professora da Faculdade de Agronomia, venho aqui e falo sobre agricultura urbana, isso não é discutido em nenhuma disciplina, dentro da grade curricular do curso de agronomia da URGS, onde eu me formei na UFSM, também não, onde eu tive na pós-graduação, também não. Não sei se algum curso no Brasil tem, abrange algum momento esse conteúdo, ou essa temática, acho que dá para se dizer, mas a gente tem observado, principalmente aqui em Porto Alegre, que praticamente nossos alunos, em algum momento eles eram fazendeiros, grangeiros, enfim, tinham contato com o rural, e à medida que começou a se expandir as universidades, os institutos, o perfil do aluno também se modifica, e o perfil do aluno de agronomia em Porto Alegre é urbano, e o que vem do rural é o pessoal que vem da Serra Gaúcha. Então, não tem mais plantador de soja, o que a gente tem são produtores de hortaliças e frutíferas, com alguma coisa de gado de leite, pensando de forma generalista, e o resto é urbano, que tem algum contexto do avô, em algum momento, que morou no campo, enfim, que muitas vezes eles buscam essa ligação. E aí, dentro disso, e nesses últimos anos que eu estou ali na faculdade, eu tenho verificado que alguns alunos que se formam têm conseguido se inserir no mercado de trabalho dentro do meio urbano, como agrônomos. Alguns com mais criatividade, que eu acho superinteressante falar, no caso do Júlio. O Júlio é um aluno que tem até doutorado na área de fruticultura. Entretanto, ele tem uma empresa hoje, o Dr. Hortus, o nome da empresa dele, e ele instala, então, telhados verdes, instala hortas ensacadas, dá assistência técnica e tem rendido muito bem para ele dentro do meio urbano. Também uma outra aluna, acho sensacional a história da Vivi, que ela criou a empresa Plantar, Colher e Cozinhar. Então, ela trabalha dando cursos de como cultivar em recipientes, dentro dos espaços urbanos, e vai para além disso ainda, o que cozinhar. Então, entra com a questão nutricional. e tudo isso aconteceu a partir de uma experiência que ela teve, que ela fez uma cirurgia bariátrica. E, segundo ela, como essa bariátrica mudou a horta dela. E aí, veio mudar toda a alimentação, e a partir daí que ela se viu e se colocou, e hoje ela traz um trabalho bastante interessante também. A gente começa a ver também o cultivo indoor. Eu tenho vários alunos que acabam trabalhando, ainda não formados, esses alunos, ainda não pegou nenhum formado, para trabalhar no Urban Pharmacy. Então, é produção de microgreens indoor. Microgreens não são os brotos e nem as mini-lifts, é um intermediário nisso. Só que eu já vi, eu tenho uma aluna que entrou no pós-graduação, quis trabalhar com desenvolvimento de tecnologia para a produção de microgreens, que, de alguma forma, a produção de microgreens fica mais voltada para locais urbanos. Então, a gente começa a ver que tem os próprios alunos, a sociedade em si vai conduzindo isso de alguma forma, apesar da universidade estar atrasada quanto isso. Pensando em agroecologia, em algum momento, o MEC exigiu que tivesse isso dentro do currículo do curso de agronomia. Então, a gente tem. Quando eu me formei, não tinha. Certamente vocês também não. Hoje tem. entretanto, essa... O que a gente pode dizer que está vindo, está vindo também alguns professores que não acreditam nisso e que estão tentando retirar. E, de alguma forma, a gente perdeu um baita professor na área de agroecologia e a aquisição pelo departamento foi um veneneiro, que essa pessoa vai ter que dar conta de todas as disciplinas que envolvem a agroecologia. Então, é complicado. às vezes, existe algum tipo de regramento, mas as pessoas burlam os regramentos em prol da sua ideologia ou do que identifica. Então, nesse ponto, existem cursos, existem alguns que começaram com essa iniciativa muito maior, mas, à medida que foram aderindo novos professores, foi se modificando. Enfim, mas não precisamos perder a esperança. Tem ainda como, e eu vou dizer quem faz agronomia ou arquitetura e a maneira no que nos conduz até o final do curso é muito o que a gente carrega aqui dentro. Os professores, alguns fazem lavagem cerebral, outros nem tanto, mas depende de como você se constitui como humano, como pessoa e cidadão. E aí, isso é que vai fazer a diferença. Eu não faço parte de nenhum conselho, então, eu não saberia muito dizer isso, mas, vendo o movimento todo da agricultura urbana, eu vejo que é um movimento da sociedade civil, ela está muito mais envolvida e se move, buscou fazer essa lei, e é lógico que algum político viu esse movimento, tentou se apropriar, algum partido político aqui, que outro, que, de alguma forma, a gente ocupa a Assembleia Legislativa para fazer a divulgação, e a gente percebe, muitas vezes, nós lá, aqui da URGS, a líder comunitária, o pessoal da Emater, a gente enxerga alguém querendo se apropriar do que foi constituído e construído de forma participativa para angariar votos. só que aí a gente tem que ter leitura, é por isso que a gente precisa conseguir fazer essas leituras. E tinha mais a pergunta da professora, que eu acho que, de alguma forma, eu já respondo aqui, eu ainda acho que nós, como brasileiros, a gente passa tanta fome, a gente não tem nem as nossas cidades básicas ainda atendidas, talvez seja difícil a gente ter uma consciência ambiental muito clara, porque a gente tem outras coisas como sociedade em um todo para se resolver. talvez nós, dentro da academia, somos a bolha, de alguma forma, porque talvez os nossos contextos sociais nos permitem, muitas vezes, fazer essas discussões. Uma pena que algumas pessoas dentro da academia, no processo de formação do aluno, vivem nessa bolha de tamanha forma que não entendem que existe fome, que existem pessoas que precisam, que não conseguem visualizar isso. Que talvez isso seja um atraso, muitas vezes, de quem um dia teve acesso à universidade. Mas, enfim, em termos de contribuição da minha parte, era isso. Eu sou professor recém-ingresso, então a minha percepção é quase que mais de fora do que dentro da universidade, por enquanto, ainda estou com as coisas lá de fora. Então, talvez seja uma percepção um pouco ainda ingênua, em relação à universidade. respondendo à pergunta do colega da sociologia, de como fazer as coisas saírem da universidade, na minha percepção ingênua, passa muito por isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é de pensar interdisciplinarmente, como você mesmo falou, eu não sei se as edições anteriores não foram tão interdisciplinares assim, Lívia, mas eu acredito muito nisso, e a Lívia sabe do meu perfil também de buscar conexões dentro da universidade, faz muito pouco tempo que eu entrei, faz dois meses e meio, mas eu estou preocupado em fazer sim pontes entre a agronomia, entre os colegas que eu estou vendo lá, que tem muito a contribuir com o pensamento aqui da arquitetura, e essa proposta de pensar o rural e o urbano nos aproxima bastante do ponto de vista da paisagem, então, eu vejo muitas possibilidades, vejo grupos dentro da universidade se formando também como tem um grupo aqui que se chama, como é que é? Grupo Pagos, eu ainda não fiz contato com esse grupo, mas conheço ele de outras, eu sei que ele é um grupo que se gerou meio espontâneo também, procurando estudar a paisagem, reunindo estudantes e professores de diversas áreas, dentro de um movimento de... Parece que esse grupo não é nem oficial como grupo de pesquisa dentro da universidade, mas é um grupo que se reúne por paixão pelo tema mesmo e, enfim, procura mesmo publicar artigos, fazer pesquisa para além do seu papel dentro do seu departamento, então eu vejo muito como uma potência essa aproximação, a gente aprofundar esse diálogo interdisciplinar, a minha tese de doutorado quando eu fiz aqui na URGS também, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu fiz minha dissertação e minha tese na engenharia civil e fui trabalhar com o pessoal dos estudos interdisciplinares sobre envelhecimento humano, eu fiz toda uma volta aqui, foi uma experiência fantástica, então trabalhei com o pessoal aqui da educação, conheci gente da medicina e o potencial que a gente tem quando a gente junta os olhares de produzir um conhecimento que chega mais longe na sociedade e nos problemas que a sociedade realmente pede para o auxílio da universidade é muito grande, então eu vou muito por essa linha da gente realmente promover essa interdisciplinaridade, a Tatiana trabalha com a extensão, é da comissão de extensão, acho que nesse sentido a extensão também tem uma potência muito grande dentro da universidade de levar esse trabalho que vocês fazem na horta da lomba, então acho que a universidade faz, de certa forma desenvolve esse papel, mas tem potencial para muito mais, vai da gente se aproximar, da gente unir forças, da gente enfim, levar isso adiante. em relação ao que a Lívia colocou sobre o papel do Estado, é como o Campani falou, é tema para muitos seminários, eu venho também da experiência de estar do outro lado, do lado do, trabalhando no Estado, no Executivo, e a experiência que eu tive, eu trabalhei 13 anos na Secretaria do Meio Ambiente, foi justamente de um encolhimento das políticas ambientais, enfim, foi uma ladeira abaixo realmente desses 13 anos que eu fiquei na prefeitura, e me espantou muito a falta de poder da sociedade de mobilizar também os governos, no sentido de parece que a sociedade foi perdendo voz, os últimos movimentos que eu acompanhei na ESMAM, grupos que se organizaram para reivindicar qualquer coisa que seja relacionada ao meio ambiente, foram de muito pouca força, muito pouco eco, muito pouco respeito, eu vejo assim também do lado de quem recebeu, e realmente esses movimentos tiveram, me pareceu que eles vieram muito das redes sociais, então quando aconteceu alguma coisa, eles se organizavam muito rapidamente, mas muito rapidamente o governo se organizava para dar resposta para aquele grupo, e logo aquele grupo deixava de ser pressão e o governo também passava para outra, deixa sim, então me parece que a sociedade também, eu fico pensando assim como é que na década de 70, Porto Alegre conseguiu criar a primeira secretaria do meio ambiente do Brasil, e ela conseguiu perder agora em 2017 essa secretaria tão facilmente, se a gente for pensar, era tão pouca gente na Câmara de Vereadores no dia 2 de janeiro, se não me engano, de 2017, quando teve a votação que extinguiu a secretaria do meio ambiente, eram poucos que gritavam, eram poucos representantes da sociedade civil lá a se manifestar, e foram esses poucos ainda que garantiram que o nome meio ambiente não fosse retirado da secretaria, que de fato não é uma secretaria do meio ambiente hoje, mas o nome pelo menos ficou lá como um registro histórico, alguma herança, então eu me pergunto muito disso mesmo, qual é a capacidade que a sociedade tem hoje de se organizar, porque a coisa só funciona sob pressão, isso é visível, se não há uma pressão da sociedade, não há uma resposta dos governos, isso é, eu não saberia dizer realmente como as coisas vão funcionar daqui para frente, bom, tem alguns movimentos que estão nos dando outros exemplos, mas atualmente o cenário me parece muito isso, muita fragmentação da sociedade a ponto de realmente conseguir fazer mudanças em termos de estar se perdendo direitos tão básicos, como a Lívia falou, que de repente a gente está sendo responsabilizado por tudo, e a gente vê iniciativas interessantes, como estava falando, a Tatiana, dos criativos, que têm ideias criativas, Magnoli me mostrou um grupo lá que botou uma empresa para reciclar o lixo, o lixo orgânico, então, como é que é o reciclo? Reciclo, não sei se vocês já ouviram falar, funciona aqui em Porto Alegre também, é super interessante, mas vem dentro dessa linha do empreendedorismo, também, se a gente for pensar, resolve todos os problemas, ele se coloca, tudo está por conta como se o empreendedor fosse resolver tudo, eu vejo isso também hoje na questão dos espaços públicos mesmo, a ideia de conceder as áreas verdes da cidade para a iniciativa privada, eu acho isso um pouco assustador, também me assusta, porque, embora às vezes está todo um discurso de que isso é desoneração para o município, a experiência que a gente tem, assim, com permissões de uso, que são outras formas de muita dificuldade de fiscalização, enfim, é uma outra filosofia, quem entra no negócio não tem a mesma obrigação que o Estado tem, não tem a visão de prestar o serviço que o Estado tem que ter, então é uma visão de negócio que é muito volátil, ela é muito efêmera, o próprio mecanismo de adoção de praças e de parques de Porto Alegre, que eu considero um sucesso relativo, porque ele é antigo, ele tem se estendido, também nos deixa em uma fragilidade, é um mecanismo frágil que a qualquer momento o adotante pode retirar a adoção, então o município ele retira toda a estrutura que ele tem de atendimento daquela área verde e coloca ali os adotantes que de uma hora para outra mudam a política da empresa, não interessa para eles mais associar o nome da empresa àquela área verde, se retira, e o município não tem mais nem orçamento, não tem previsão de orçamento para aquelas áreas. As concessões eu vejo com muito receio mesmo do que pode acontecer, sendo que os contratos eles preveem a concessão para muitos anos, e como isso vai funcionar, como o Estado vai fiscalizar isso e vai ter poder de retomar essas áreas, caso a coisa não dê certo, me parece o contrário, é um movimento de querer se desfazer de tudo, de tudo que é responsabilidade do Estado, e uma preocupação que eu conversava com os colegas da ESMAM lá quando começou essa questão das concessões, tudo bem, pode ser uma experiência interessante para duas áreas, é um laboratório, a gente tem que fazer uma experiência, mas qual é a capacidade de regeneração que o município vai ter? é isso que a gente tem que pensar, como é que se a experiência não der certo, como é que a gente se regenera, a gente recupera essa área e continua prestando serviço para a população, é uma questão, acho que a sociedade não está se dando conta do quanto ela está perdendo, e as coisas estão vindo muito rápido. Em relação à última questão, sobre a questão dos cursos, eu também, na minha visão ingênua de quem está ingressando, eu penso que a gente pode, e eu sou parceiro na agronomia de a gente provocar também a oferta de cursos, seja de extensão que a gente associa o paisagismo, que é a minha área, eu acho que a gente tem essa ligação forte, a gente se conheceu há pouco tempo, é a Tatiana, a professora Magnolia também, mas a gente já percebe que as coisas são complementares, e está faltando só uma forcinha para a gente se ligar e a gente começar a trabalhar, então, acho que tem um futuro pela frente de ofertar, e essa percepção da Tatiana de que os nossos alunos na agronomia estão cada vez mais urbanos, eu também já tive essa percepção agora, e eu estou trabalhando em uma disciplina que se chama defesa de trabalho de conclusão, que é tipo o TCC dos alunos da agronomia, ainda existe uma predominância muito grande dessa visão dos estudantes de quererem trabalhar em grandes lavouras, ainda predomina, mas é visível também algumas outras iniciativas, alguns alunos que começam a querer trabalhar na extensão rural, então começa a aparecer outros que mais querem trabalhar com paisagismo, tem alguma coisa acontecendo, e a gente tem falado, eu já tenho falado isso para os alunos também, do mercado que existe dentro da cidade para o agrônomo trabalhar, do ponto de vista do paisagismo mesmo, da arborização urbana, tem muito potencial, e a gente tem estimulado eles a olharem com mais carinho, porque realmente a tradição da nossa escola não é essa, Tatiana, a gente está tentando, digo a gente, porque eu também estou me integrando nessas tentativas, mas acho que era isso, vou me estender também, vou passar a palavra. Obrigado. Bom, embora não tenha nenhuma pergunta diretamente, que foi feita assim para mim, mas agora, mas eu queria fazer uma reflexão, porque eu acho que todas as exposições impactaram bastante, acho que são muito ricas para a gente pensar em torno do que está acontecendo hoje, como a gente se coloca frente a essas questões, eu acho que as tuas imagens foram muito interessantes, eu gostei muito, e aí eu estava comentando há pouco, eu acho que tem três coisas que eu queria colocar, a questão dos muros e dos limites, a questão do Estado e na organização da sociedade, e a questão da agricultura urbana, eu queria entrar um pouco por aí. Primeiro, a questão dos muros, a questão dos muros, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade feita de muros, quando você coloca como que a agricultura nasceu, na época, nos jardins, quer dizer, você tinha uma sociedade que era cercada que era cercada de muros de um lado, mas do outro lado do muro tinha quem? Tinha os miseráveis, os pobres. A sociedade civil era assim, dizer, os castelos se fechavam, porque, na verdade, eles queriam se preservar da plebe que estava lá de fora, e aí construíam, evidentemente, a sua sociedade interna, não a sua sociedade, mas o seu âmbito interno, onde você tinha a sua agricultura, os seus jardins, a sua arte, etc., etc. Então, isso, para mim, é um traço do feudalismo, a questão dos limites. E hoje a gente vive um pouco isso, a gente tem uma sociedade dos muros, a gente tem os condomínios que são muros, a gente se fecha dentro de nós mesmos, porque a gente está sujeito à violência, a gente tem muros de rural e urbano. Então, veja, eu acho que nós estamos vendo uma situação de crise, e que isso tende a se agravar cada vez mais, porque nós estamos cada vez sendo enclausurados, de certa forma, e vendo em mundos distintos. De repente, você se revolta contra alguém que está toda hora na rua pedindo, toda hora de rua que está, a gente não tem mais segurança de nada. Então, tem uma crise que está por aí. as suas imagens levou um pouco a essa questão, por exemplo, o que são os shoppings hoje em dia? Tem que ir no shopping, por uma razão, evidentemente, da relação da centralidade e do interesse de uma sociedade mercantil, mas, do outro lado, você vai no shopping passear. Vou passear no shopping. É incrível isso, tem as pessoas que vão passear no shopping. Então, vejo uma sociedade de muros, de guetos, não sei como falar, eu acho que isso é uma coisa que está... A gente tem que pensar muito nisso, nessa sociedade de muros e de limites. E aí, a outra questão é a questão do Estado. Eu acho que é justamente nesse momento que o Estado se faz necessário. Existem outros que têm, compreendo um outro lado de uma política que o Estado tem que se ausentar. Não, eu acho que o Estado se faz necessário. e uma das questões que está relacionada, diria assim, a questões estruturais, de reformas estruturais, o Estado... Quer dizer, se você ver hoje, o Estado não vai fazer isso, o que a gente precisa. A questão da organização do trabalho. Eu acho que o Brasil é um país que tem mais condições de fazer uma reforma que é criar empregos e é colocar as pessoas no mundo rural. Nós não fizemos uma reforma agrária. Qual o país do mundo que tem essa oportunidade única de aproveitar esse recurso natural à terra para criar emprego? Então, acho que tem uma questão que está aí que a gente não faz. E junto com isso tem a questão do urbano, quer dizer, a reforma agrária urbana, porque quando você pensa numa reforma agrária rural, você pode pensar também uma reestruturação das cidades. Então, essa questão do Estado... Eu acho que o fundamental é porque ele tem o seu papel nesse sentido de reorganizar, de reconstruir, eu acho que, a sociedade. E aí é interessante, nós estamos vivendo numa fase neoliberal em que tudo é jogado para o indivíduo, sociedade, o indivíduo que tem que dar conta das coisas. Então, daqui a pouco eu tenho que... Bom, eu tenho que... Mas na universidade é assim também. A gente tem que dar aula, tem que ser administrativo, tem que fazer os projetos, tem que escrever e tem que vender os livros depois também. Tudo a gente tem que fazer. Então, é isso. É um pouco... Isso está na sociedade também. A gente tem que fazer tudo. Daqui a pouco você tem que trabalhar, você chega em casa, tem que fazer tudo e tem que produzir seus alimentos também. Então, é uma coisa... É um negócio que é incrível como isso... Percebe como há um avanço sobre o seu domínio da sua vida que parece que depois não sobra nada para você. Não se pensar em si mesmo em termos de um projeto de vida. É claro que é interessante que você tenha uma... Você possa fazer a horta do seu alimento, não tem dúvida. Agora, acho também que aí eu vou encontrar na questão da agricultura urbana e que a gente tem que pensar o sentido que assume a agricultura urbana. Em que condições que ela surge? Acho que é importante dizer que ele é resultado de que a agricultura urbana? Você tem uma sociedade que tem uma política de centralização, de centralização cada vez mais. E aí, bom, tem a questão do abastecimento alimentar, tem a questão, como você fala, da questão da necessidade de prover alimentos. Ok, mas como a política pública, o que isso significa uma agricultura urbana? Ela vai na direção, por exemplo, de você, como você identifica esses espaços que estão sendo criados, bom, de você repensar a cidade, ou a agricultura urbana, que, bom, ela tem uma função no sentido de ser uma alternativa para as pessoas que vivem em áreas desocupadas ou aqueles imigrantes que chegam, que não tem onde se instalar. Quer dizer, para quem? Para quem é essa agricultura urbana? Quem que vai ser? Para quem? E para quem? Para quem que vai ser? Isso é uma atividade econômica. Então, eu acho que é uma série de coisas que a gente tem que pensar em relação a essa questão. E eu confesso que, às vezes, eu fico um pouco inquieto com a questão da agricultura urbana enquanto uma política que vai na direção de uma perspectiva de reforma, digamos assim, que eu acho que a sociedade precisa de reforma estrutural. Então, eu acho que essa questão como de tudo, dessas coisas alternativas que surgem, como pensar e entender os significados que elas têm. Eu acho que é muito importante na sociedade de hoje, porque senão a gente, de certa forma, pode, numa direção de uma política que está se estabelecendo cada vez mais de uma sociedade de mercado e que parece que é essa sociedade de mercado que vai organizar tudo quando o Estado tem uma função. A gente não pode entender o mercado como o interorganizador de tudo. Então, acho que essa é uma questão que eu tenho pensado. são reflexões que eu estou colocando aqui, que me passou pela mesa. Eu acho que o professor também falou um pouco desses limites do rural e do urbano. Acho que é uma questão interessante. Eu estava comentando há pouco com você que estava colocando como que a sociedade encara, por exemplo, um plano diretor em que o urbano vai avançando sobre os espaços rurais. eu estava lembrando que a minha filha fez um estágio na França e daí quando ela foi discutir um plano diretor a sociedade, quer dizer, os representantes do Conselho Municipal Urbano não queriam que houvesse uma expansão do limite urbano porque o rural tinha que ser preservado. Então, eu achei aquilo importante e interessantíssimo. Essas coisas do limite, novamente. Então, acho que a questão dos limites é um pouco que estou jogando novamente aí. Mas há esses comentários que eu ia fazer. Bueno. Então, começando com a questão que levantou o Federico, eu comecei hoje de manhã falando de que em 1985 aqui nessa mesa teve o primeiro encontro da chamada da renovação da geografia, da geografia crítica. Então, se eu pude passar para você essas ideias hoje de manhã, começou lá. Então, o Rui Moreira que sempre dizia assim, e agora? Eu saio daqui e faço o quê? É um pouco do que você colocasse. É claro, estão nessas instâncias que nós vamos participar. Ele sempre fez isso. Você vai chegar lá no seu partido político e vai exigir que sejam feitas algumas coisas nesse sentido. Ele falava grosso assim, então. sim, porque para se apropriar do Estado nós temos que nos apropriar através dos partidos políticos ou de uma revolução. Certo? Que não vejo viável isso. Então, tem que ser através dos partidos políticos, então. Ou das instâncias onde a gente é representante. Mas tem uma coisa básica aqui, que cada um de nós aqui hoje, depois da experiência que nós tivemos, nós vamos aqui, nos alimentamos, refletimos e vamos aqui com outras ideias que nós vamos replicar, cada um dentro da sua ótica, como isso contribuiu. Então, para mim, foi muito importante esse encontro aqui. Eu vi os trabalhos de todos os colegas, as conversas que nós tivemos aqui em paralelo na hora do café. Conheci aqui, já convidei ali para a minha banca o ano que vem aqui da promoção para titular, quer dizer, não nos conheci, mas olha que caiu na minha frente. Vou convidar depois a Tatiana para o café geográfico, do programa de educação tutorial da geografia, quer dizer, já teve uma dinâmica, nós já tivemos um ganho e isso aqui eu já vou levar lá para os meus alunos, olha, eu participei, amanhã eu já vou trazer exemplos que eu vi. Então, essa informação, ela continua. Quanto à questão de um reglamento maior, eu sempre uso assim, o Estatuto da Terra lá do final de 64, ele tinha dois objetivos principais, está lá, o trabalho em aula é isso aqui, está escrito lá, eu levo o Estatuto lá, não é dizer assim, promover a reforma agrária e elevar o patamar técnico da agricultura brasileira. Muito bem, a reforma agrária fez a legislação, mas não aplicou, até porque os fazendeiros eram aliados do governo militar. Quanto à elevação da base técnica, ela ocorreu, mas para um grupo, quer dizer, a gente pode dizer assim, olha, a soja sai em grão, enfim, e tal, sim, mas cada grão de soja colhido, ele deixa um rastro de tecnologia, quer dizer, eu não concordo com esse paradigma, mas ele leva uma boa parte da indústria da cidade junto lá no navio e mais água, ainda leva daqui, quer dizer, então, mas o pequeno não, o pequeno já foi, já saindo um outro programa, a gente falou aqui do Pronaf, por exemplo, enfim, os diversos tipos e tal que haviam, aí entraria uma diversidade, por exemplo, mas um programa de Estado, porque nós podemos ter iniciativas, aqui com a Tati moçou, mas, e não quer dizer que elas não vão ser absorvidas, o modo de produção capitalista, ele nos fuga, porque nós queremos ser livres, então, vou lá vender a minha mão de obra, enfim, e tal, para poder ter a minha liberdade, então, de procurar, matar a minha sede, a minha fome e o abrigo que eu necessito, enfim, tal, como básico, ele vai se adaptar a isso aí, então, todas essas questões que muitas vezes aparecem como alternativa e são, a sociedade normal, enfim, tal, do cotidiano, ela acaba sendo absorvida, então, eu posso pensar, por exemplo, que hoje, que mostra um caráter altamente comunitário, agregador, mas ele pode ser amanhã ou depois vendido como serviços, então, tu pode ter lá o edifício, os chiquetetésimos, enfim, que vão ter lá a agricultura orgânica, mas os moradores não vão, exatamente, eles vão querer ir lá, passar uma tarde ali no jardim, eles vão querer lá, então, colher alguma coisa e comer, enfim, tal, fazer uma janta para os amigos, todo estiloso, com vinho de grife, não, essa aqui é a nossa comida, aqui está aqui no terra, e tal, mas o cara não fez isso, então, pode absorver de qualquer forma, então, eu estava, nós estávamos conversando aqui, o Rolf aqui, que se, por hipótese, a cidade ficar sustentável no seu alimento, todos aqueles que produzem alimento do campo vêm para a cidade, tem que pensar na relação dos dois, tem que ser um projeto bem pensado, para, de qualquer forma, absorver, mas, então, eu acho que esses planos, a gente não pode abrir mão, pelo menos, dentro do que se tem, que se conhece, isso não invalida as iniciativas de grupos dentro da sociedade, mas a gente não pode perder nunca a perspectiva de uma ação política, e política é partidária, não tem outro jeito. O que eu acho um pouco da nossa consciência, da nossa infelicidade, e a possibilidade da felicidade, como dizia lá o Lefebvre, lá no fim do, como é que é o livro aqui, do cotidiano, da vida cotidiana, é uma coisa assim, eu me lembro que ele terminava assim com isso aí, é que nós chegamos a construir esse projeto na década de 80, e na década de 90, mas, de repente, erramos a mão em algum momento, em algum lugar, e estamos à sombra agora disso aqui. Quer dizer, nós, na verdade, não temos esse catalisador. Os projetos existem muitos, as iniciativas são muitas. Os estudantes estão reclamando, quem caminhou junto na passeata viu que não era todo mundo de uma ala de pensamento. Vai da esquerda à direita, vai todo mundo. Há uma insatisfação. A questão é como vai canalizar essa insatisfação e quem vai ser o catalisador disso. As formas atuais estão se mostrando insatisfatórias, porque nós não temos, pelo menos, a inquietação. Mas temos os projetos, o que já é alguma coisa. Resta agora, realmente não é tomado o Estado nesse sentido, até um pouco é, para colocar, para viabilizar, para voltar a pensar nesses projetos. Então, é importante que cada um de nós aqui, que hoje saímos com a cabeça diferente daquela que nós entramos, continue replicando esses valores, principalmente, mostrar que esse debate está vivo. Porque o pior é pensar que esse debate não está acontecendo. que às vezes também me passa pela cabeça, de vendo assim, eu não encontro as pessoas fazendo isso. Então, nós estamos aqui, hoje eu já saio mais, menos depressivo, pelo menos. eu acho que é isso aí. Mas é isso aí, muito obrigado. só um detalhezinho, porque até tinha falado para ela que eu ia falar, porque me faltou uma foto ali, aquelas apresentações que a gente vai, pendrive para cá, pendrive para lá, quando a gente vem de perto da foto. em 1989 ou 90, eu e o doutor Orsi, na época, coordenador do Ministério do Meio Ambiente, passeávamos por dentro da Vila Cruzeiro para ver as criações de porcos nas nossas vilas aqui. Está faltando na agricultura urbana aqui o porquinho, porque onde é que eu tenho que criar porco? Na época, a gente ficou com essa incógnita, onde é que eu tenho que criar porco? Lá em Santa Cruz, lá em Lagiado, pegar ração e levar lá para o porquinho comer, mas nós temos uma cidade que produz 700 toneladas por dia de matéria orgânica, nós temos uma ceasa, a gente falou em ceasa hoje, quanto é que a ceasa produz de resíduos de primeira qualidade por dia? No mínimo 70 a 100 toneladas por dia de resíduos de primeira qualidade. Tem um galpão lá no fundo da ceasa, quando a gente vai no supermercado e pega aquele brócolis, aquele couve-flor, que fica só o brócolis, só a couve-flor que está em uma bandejinha de isopor, que é um horror, mais um plástico por cima, que é outro horror, tem lá no final da ceasa um galpão que as pessoas ficam só cortando e botando nisso aí, embalando. E isso aí está tudo indo para o aterro sanitário lá em Minas do Leão. Onde é que eu tenho que criar porco? Tenho que criar porco aqui em Porto Alegre. Aí eu contratei como CC, na época na prefeitura, Magali Perufo, hoje é agrônoma, tem o escritório dela de jardinagem ali, de paisagismo, aqui perto da Ipiranga, em Porto Alegre. Contratei uma agrônoma para fazer um projeto de criação de suínos na cidade de Porto Alegre. Conseguimos montar uma cooperativa com 12 agricultores. na época a gente tinha em torno de mil porquinhos sendo criados na zona sul de Porto Alegre. Essas fotos eu tenho, mas eu tenho que achar onde é que eu larguei. Então, porco tem que ser criado perto de onde tem resíduo para comer, como fazia a minha avó. A minha avó tinha a criação de porco e pegava todas as folhinhas de brócolis e couve-flor e dava para os porquinhos comer. Eles eram felizes e viviam muito bem. Só para responder, a ideia da agricultura urbana em nenhum momento é substituir a rural. É só complementarização e a gente percebe que quanto maior a população concentrada, talvez isso seja mais interessante. E pensando assim, como professora de produção de hortaliças, a antiga professora, a professora Ingrid Barros, ela conta para mim, que era professora de produção de hortaliças, ou de olhericultura, então, que vocês conheceram hoje esse termo, ela disse que não teve aula de olhericultura ou de produção de hortaliças na faculdade de agronomia. O meu orientador lá da UFSM, o professor Jerônimo Andriolo, também não teve aula de olhericultura. Então, isso é uma, digamos assim, uma disciplina recente no curso de agronomia. Fruticultura, ela também teve num contexto, só que, porém, chegou antes, porque aqueles jardins, talvez a gente está falando um pouco também da realeza, tentava de alguma forma, mesmo que na concentração urbana, trazer alimentação e alimentos saudáveis, no caso, de consumo in natura. Aí entra as frutas e as hortaliças. Porém, à medida que a gente foi se concentrando em cidades e foi ocupando os espaços de forma desordenada, então, todo dentro de apartamento, e que ninguém mais tem um pátio, porque eu cresci com citros no fundo de casa, com ervas medicinais, com tudo isso. hoje tem pessoas que nunca viram isso dentro do seu espaço doméstico, de casa, e muitas pessoas estão nesse contexto. Dentro dessa lógica, toda a produção de hortaliças, quando todo mundo acha que era em horta, é em lavouras. Hoje, quem produz folhosa se especializou em produção de folhosa, aquela diversificação de espécies que a gente muitas vezes pensa que quem produz hortaliça produz de forma diversificada, a gente encontra em alguns nichos. o pessoal das hortas orgânicas no assentamento, é um exemplo, mas hoje, quem está dentro, mesmo agricultor familiar, é dentro de uma lógica de agronegócio, e ele se especializou em alface, daqui a pouco ele se especializa em tomate, porque não tem mais o pacote tecnológico para controlar as doenças da alface, aí ele amplia a sua produção, mas amplia o seu pacote tecnológico, o que eu estou dizendo são os venenos. E hoje, quem é o maior produtor, e se a gente pensar nas hortaliças, isso dá até uma revolta, o maior produtor de tomate em pasta? China. Nós compramos da China. Quem é o maior produtor de alho? China. Nós compramos alho chinês. Então, se a gente começar a pensar, será que eu quero comer esse tomate que veio lá da China, que ainda o local de produção dentro da China tem que percorrer não sei quantos quilômetros dentro da China por terra para chegar no porto, chega no porto, ele faz todo um deslocamento via mar, que chega no porto aqui no Brasil e sobe até o centro-oeste por terra para virar molho de tomate. E hoje, todo mundo acha que o olho agricultor ou o produtor de hortaliças é pequeno, no centro-oeste tem gente com 300 hectares de cebola que são empresários, não é o agricultor familiar que está nessa atividade. Então, pensando nisso e na questão de hortas, eu acho que é um resgate, é uma questão de buscar um alimento com muito mais qualidade, muito mais sustentável, quando a gente pensa, sim, em produzir, nem que seja meia dúzia de tomate ali no fundo de casa ou no teu condomínio, ou numa horta comunitária, ou na tua escola, ou num posto de saúde, porque a lógica que está posta aí é meio assustadora em termos de mercado e quanto se desloca esses alimentos dentro do mundo. Tá, pessoal? Só para responder. Eu concordo contigo sobre essa questão, por exemplo, de uma tendência, digamos, de uma mercantilização e de uma convencionalização da agricultura, por exemplo, da agricultura familiar, mas, por outro lado, também a gente percebe, que existem processos de inclusão, de produção de povos, de camponeses, áreas tradicionais, não sei como é que no Rio Grande do Sul, se tem, não conheço, mas a questão, por exemplo, do processo de produção ecológica, ele vai justamente nessa perspectiva da alternativa, no sentido de que você tem, por exemplo, a rede de agroecologia, a rede de ecovida, ela transmita aqui no sul também, a rede de ecovida, da Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E você tem nessa rede de agriculturas ecológicas, e o interessante, por exemplo, que existe também dentro dos assentamentos rurais, hoje, um processo de ecologização dos assentamentos. Então, aquilo que era uma agricultura convencional até então, e que era a bandeira do MST, hoje está num processo de convenção. Então, você tem, eu acho que é essa ampliação da ecologia, que está relacionada também, a inclusão, eu diria assim, de certas categorias que perderam o bonde da inclusão social via na modernização da agricultura. Porque a modernização, o que ela fez aqui que você estava colocando? Ela excluiu. O sistema de modernização agrícola foi altamente conservador. E aí, por exemplo, a perspectiva, eu penso a ecologia como uma perspectiva de inclusão, nesse sentido. E aí sim, eu acho que uma política no qual o Brasil tem condições de desenvolver largamente. E não é à toa, por exemplo, que os países, se você pensar a Europa, elas, na verdade, estão importando o conceito do sentido de agroecologia, de pensar a agricultura em termos de uma noção de agroecologia. E não em termos, digamos assim, do que eles já tinham lá, de agricultura biológica, orgânica, porque ela é especializada. Então, você tem também uma perspectiva de ecologia que especializa, e eu concordo que vai nessa direção que você coloca. Mas, eu acho que também constitui um nicho e a possibilidade de integração dessas outras populações que até pouco tempo não eram, digamos, visibilizadas. E que estão aí. Por exemplo, a gente tem trabalho com quilombolas, por exemplo, com caixaras, no litoral do Paraná, que até em pouco não eram visibilizadas, e que tem o potencial de nos ensinar como manejar a natureza, como fazer outro tipo de agricultura. Eu acho que a gente também tem que trazer, digamos, para a discussão, esse tipo de categorias que até pouco não participavam do cenário visível, digamos assim. Uma coisinha assim bem rápida, que junto com a questão da produção de alimentos, de todos os exemplos que você citaste e podem ser outros, envolve essa questão de solidariedade, de ajuda comunitária, de conhecimento entre as pessoas da vizinhança, que é uma coisa que na sociedade atual se perde, principalmente no meio urbano. E esse é um agregador, digamos assim. A gente teve aqui uns dois meses atrás, acho que nesse mesmo auditório, uma reunião com a atual direção, com alguns funcionários, foi amplamente divulgado para discutir a sustentabilidade da Faculdade de Arquitetura. Chamamos comissão de graduação, comissão de pesquisa para ver o que estava sendo feito. E a última fala foi a minha sobre a sustentabilidade na URGS. e eu fui direto. Quem aqui nesse plenário compra terças-feiras ali na feira do Boca? Que tem a feirinha aqui que é do assentamento todas as terças-feiras, lá no campus do Vale, é nas quintas-feiras, não me lembro, não me lembro, é quintas, né? Na terça-feira. Na terça-feira. Nas terça-feira. E infelizmente as pessoas estavam aqui, poucos levantaram a mão. E está aqui, está aqui, está na nossa mão aqui, é só ir ali, é um pouquinho mais caro. Eles estão metendo a faca um pouquinho, mas ali a gente tem garantia de uma produção solidária, uma produção distributiva em termos de economia e uma produção agroecológica. Então, fica esse desafio também da gente... Lá, a feirinha do campus do Vale, eu acho ela muito tímida. A população do campus do Vale deve ser algo em torno de alunos e professores, uns 10 a 15 mil pessoas estão lá e a feirinha é uma banquinha desse tamanho. Não sei se vocês querem saber. até... Não, é que eu ia fazer um comentário, mas talvez, não sei se... Vou deixar sim. Som. Bom, mais agora... A gente gostaria de agradecer a todos pela presença no terceiro seminário das indiferenças, Cidade das Indiferenças, os palestrantes, a plateia, e retomar um pouco das experiências anteriores que a gente teve. A gente teve já a primeira e a segunda edição, que tinha uma abordagem mais econômica. E nessa terceira, a gente pretende, entendeu, puxar um pouco mais para esse lado da ecologia e buscar estabelecer esse vínculo com a economia. Lembrando que as duas palavras têm o mesmo radical, que é eco, que é meio, então é o nosso chão. Então, nos parece fundamental pensar a economia a partir da ecologia e a ecologia a partir da economia, sem desvincular essas duas palavras. Então, com isso, a gente encerra a nossa terceira edição. já convidamos a todos para a nossa eventual quarta edição no ano que vem. Temos um encontro ainda amanhã com um fechamento no PROPUR. E lembrando do papel da Universidade Pública em promover esses encontros de debate, o papel político da Universidade Pública. E lembrando que um evento como esse, que é o Seminário de Ságio das Indiferenças, é um evento que, sobretudo, propõe questões, levanta questões e não busca exatamente encontrar respostas, porque a ciência é movida pelos questionamentos, não pela certeza que a gente eventualmente possa construir. Então, mais uma vez, agradecer a presença a todos. Muito obrigado. Encerrou o seminário, mas eu preciso fazer um agradecimento ainda dentro do momento aqui aos participantes que deram um brilho enorme a essa nossa discussão, mas eu quero particularmente fazer um agradecimento ao pessoal do Leurbe, que sem vocês a gente não teria feito o seminário. Então, eu quero agradecer muito, eu quero nomear a Annelise, o Gabriel, o Bruno, o Reinaldo, a Patrícia, a Aline e o William. Muito, muito obrigada. Se a gente teve isso aqui, se deve a eles, ao trabalho, ao esforço, à boa vontade, ao empenho e à reflexão que eles buscam e que eles demandaram para a gente ter esse seminário aqui. Muito obrigada a vocês e eu acho que a gente teve um ganho enorme com a participação dessas pessoas aqui. Obrigada.